O dia do casamento precisa ser perfeito. Para ser perfeito, precisa de um profissional indispensável. É aquela pessoa que vai atuar como cerimonialista. Além de conhecer o serviço que se propõe fazer, o cerimonialista, esta pessoa especial, deve ter uma sensibilidade com os detalhes, lucidez nas escolhas, tem que ser uma pessoa com maleabilidade nas decisões. É essa pessoa que vai conduzir todo o processo, vai coordenar todos os serviços de demais profissionais, sendo para os noivos, com certeza, o porto seguro da preparação e da realização e do dia do casamento. A pessoa responsável pelo cerimonial é fundamental no momento da celebração. Pois é ela quem vai dar toda aquela tranquilidade necessária aos demais profissionais que atuam na hora da cerimônia. Ao celebrante, em primeiro lugar, ao fotógrafo, ao pessoal do vídeo, à música, enfim, aquela pessoa que vai garantir toda a originalidade daquele momento. Para que você tenha um dia perfeito, escolha bem o cerimonialista ou a cerimonialista do seu casamento. Pense nisso. Fica a dica. Fica a dica.